Transcrição e Legendas Pedro Negri O lugar que elas adoram é o lugar onde tem café, tem açúcar. Eu vou dar uma dica para vocês hoje, que é tiro e queda. Você tem que deixar na cozinha para espantar moscas. Isso mesmo, você tem em casa aí. Você vai precisar de pimenta do reino, uma colherinha de chá de pimenta do reino, colocar num recipiente assim, e uma xícara de vinagre. Pode ser qualquer vinagre. Mistura aqui, bem misturadinho. E você vai deixar no local onde tem moscas, isso aqui vai espantar as moscas. Sabe assim, perto da fruteira, que dá muita mosca. Você pode deixar que isso aqui, as moscas desaparecem. Vocês gostaram da dica de hoje? Tem alguma dúvida? Manda uma mensagem para a gente. Olha, você pode mandar. Está sempre nas nossas redes sociais aí. Programa Viver Mais Oficial. Facebook. Programa Viver Mais. E você também pode entrar no meu canal no YouTube. Canal André Rezende. Rezende com S. E tem que entrar também no meu Facebook. Olha, você também pode mandar vivermaisprodução arroba gmail.com Você quer sugerir alguma pauta? Ou pedir qualquer informação? Olha, eu quero que você faça uma receita para isso. Manda para a gente. vivermaisprodução arroba gmail.com E agora nós vamos para aquela hora que eu adoro. E eu sei que você também gosta. Então vamos lá para a culinária do chefe? Pois é, comeu muito no final de ano? Vamos fazer um detox aí, um suco detox? Eu estou aqui com a doutora Carolina, que ela vai ensinar para você um suco detox. E depois, logo em seguida, ela vai ensinar um pão. Delicioso, que você leva, o quê? Dois minutinhos para fazer. E super saudável. Não é, doutora? Uma delícia, super saboroso. Que bom ter você aqui, viu? Um prazer, viu? Muito obrigada. Então vamos ao suco detox? Vamos lá. Tem vários detox aí. Essa aqui é um pouco diferente, ó. Vai uma folha de cofre, está aqui. Coloca aí no liquidificador. É meio pepino. Você é com casca também, doutora? Sim, é, na realidade é melhor sem casca ou pepino, porque senão ele vai ficar com muito sabor, né? Gengibre, uma rodelinha de gengibre. Cinco folhas de hortelã. Isso aqui a gente tira assim o talinho, tá bom? Talinho, tá. Sem bater, sem bater não, sem coar, né? Isso, sem coar. Para não perder as fibras. Para não perder as fibras, exatamente. Um pedaço pequeno de cenoura, ó. Isso, um pedacinho pequeno, sem a casca. Cenoura. Certinho. Um pedaço, não, um limão. Um limão, você vai espremer o limão. Exatamente. Então tá, você já vai espremer o limão aí. Isso. O limão espremidinho na hora, porque senão ele oxida, né? Isso. Se você deixar muito tempo. E agora vai a maçã, né? É uma maçã ou meia? Isso, é meia maçã. Meia maçã. Pode ser com a casca, tá? Salsão, porque salsão, as pessoas acham que salsão não fica gostoso, fica super gostoso, né? Não, fica super saboroso, não tem problema. E água. E aí um copo de água. Um copo de água. E só bater, né? Quantos copos você indicaria para tomar por dia? Deixa eu colocar um pouquinho mais, senão fica difícil de bater às vezes, tá? É. Se tiver, você pode ir colocando mais limpo, né? Então, até 500ml no dia, a pessoa pode fazer de manhã e ela pode tomar no dia as 500ml. E é interessante, tá bom? Prontinho, bem batido. Aí você pode colocar no copo direto, sem coar, para aproveitar as fibras. Eu posso servir, doutora? Pode sim, muito obrigada. Ó, tem que ter os pedaços. Eu adoro. Tem os pedaços. Eu gosto também desse pedacinho. Você gosta, né? Eu adoro. É, então vamos brindar aqui, ó. Brindar o ano novo. Tá? Saúde. 500ml. Por dia. Fica divino. Tá bem gostoso, né? Muito bom mesmo. Então vamos agora para o pão. Pãozinho. Que é quioca. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Ele é um pãozinho, ele vai dois tipos de farinha. Então vamos lá. Então ele é um pouco mais pãozinho mesmo. Agora a gente pega para misturar. Amassa primeiro, tá? Isso, amassa primeiro. Então vamos, deixa eu só passar aqui os ingredientes. Tá. Ó, é um pão fit. É um ovo, uma colher de sopa de iogurte natural, uma colher de sopa de farelo de aveia, uma colher de sopa de farinha de linhaça, uma colher de chá de fermento. Isso mesmo. Né? Super fácil. Aí a gente coloca primeiro o ovo para bater os líquidos, né? Sei. Você já fez isso também no micro? Então, eu já fiz, mas eu acho que fica com um pouco de cheiro de ovo, então eu prefiro fazer na frigideira. Na frigideira. Eu acho que é mais interessante, tá? Aí o iogurte para bater os dois que são mais líquidos. Tá. Uma colher de sopa, tá? Quantas colheres? Uma colher de sopa do iogurte. Tá. E aí a gente bate primeiro esses aqui, o líquido. O líquido primeiro. Mistura bem, antes de acrescentar as farinhas. Colocando aqui o azeite, pode colocar o azeite um pouquinho. Posso já colocar o azeite? Isso, pode colocar. Se quiser usar um óleo de coco, né? Pode, uma manteiga ghee, pode você que sabe, é só para não... O óleo de abacate, que também é muito bom, né? O óleo de abacate é interessante. Ó, fiozinho mesmo, né? Isso, só um fiozinho. Aí coloca a farinha de linhaça, uma colher de sopa. Vai sal? Não, não. Não precisa do sal, não. Não precisa do sal. Não é necessário. É, porque sal não faz muito bem, né, gente? É, então. Se a gente pode evitar o sal, melhor. E aí você pode colocar ele como um pão com geleia. Se você coloca, você que sabe, na realidade. E aí depois você mistura essas farinhas. Tá, pode usar, se quiser, também um patezinho de ricota, né? Um patezinho de ricota. É. Um queijo, um queijinho omínas. É verdade. Pode colocar. Ele é um pãozinho que é para substituir ali, o pão francês, né? Porque daí ele não tem glúten, então ele vai ser menos inflamatório. E nem lactose, né? É, a lactose por conta do iogurte. Mas aí você pode colocar o iogurte sem lactose. Sem lactose, é verdade. Tá bom? Aham. Olha que massa bonita que fica, tá vendo? Fica super facinho e é bem rápido. Deixa eu só mostrar. Olha que massa que fica. Bem, ó, bem... Sabe, você levanta de manhã, rapidinho você faz... Isso, você tá saindo para o trabalho. Tá corrido, dá para colocar. Aí coloca uma colherzinha de chá de fermento, tá? De fermento, para fazer o danado crescer. Isso, para ele ficar mais fofinho, né? Fofinho, é. Aí agora é só colocar na frigideira. Eu acho que eu pus até bastante óleo. Tá, não precisa desse óleo todo. Deixa eu só jogar aqui um pouquinho. É só para dar uma montadinha. É só para dar uma montadinha. Ó. Opa. Aí colocou aqui. Sim. Olha que legal que fica. Né? Aí você espalha ele para ficar como se fosse... É um pãozinho bem macio. Sim. Aí você pode colocar assim para depois você... E depois você pode brincar, né? Rechear, exatamente. Dá para você cortar um aro e aí você faz ele mais altinho. Uma geleinha diet de frutas, né? Sim, sim, com certeza. Guarda aqui para você. Aí agora a gente espera. Tá feito de um pão duro, né? Você precisa de um pão duro. Aí. Isso aqui. Para a gente girar. Girar, ó. Esse tá bom ou você quer outro? Não, tá ótimo. Tá? Tá ótimo? Vamos ficar assim. E a gente espera. A gente fica assim, fazendo o... Ah, rapidinho. É rapidinho. Daqui a pouco ela já está. Está endurecendo já. Aí ela endurecendo, ela fica. É uma opção muito legal para você substituir aí o pão francês, o pão integral. Um lanchinho da tarde, o seu café da manhã. Um lanchinho da tarde, o café da manhã, exatamente. Às vezes você está corrido no dia a dia, quer sair e aí você quer levar um lanche, é uma opção de lanche. As pessoas têm muito esse negócio. Ah, é difícil trocar... Não é. Não, não é. A gente precisa de um pouco de planejamento. Sim. E acha assim, ah, tudo que é uma alimentação saudável é muito caro. Não é verdade. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, tá? Dá para fazer muita coisa. Só ser criativo, né, doutora? Só ser criativo, vegetais. Sim. Dá para a gente, ó, mostrando aqui, ó. Olha que legal. Já dá para virar, né? Está quase para virar já. Ainda não. Não. Ainda tem um pouquinho, ela está grudando um pouquinho. Tá. Ó. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Quase dando... Está quase lá. Está quase lá. A hora que ela começar com umas bolinhas, aí a gente consegue virar ela. Tá. Praticamente já dá para virar quase. Aliás, aqui a gente nem precisa de virar, né? Só vou mostrar para vocês aí, em casa, ó. Aqui embaixo, ó. Como é que ela está ficando, ó. Olha aqui, ó. Deu para ver? Ó, deu, ó. Tá? É só virar ela, tá? Mas com televisão é um passo de mágica. Vamos lá, doutora? Então, vamos lá no nosso pãozinho. Olha aqui, que bonito que ficou, né, doutora? Olha aqui, ó. Muito saboroso. Ó. Dá para brincar. Olha aqui, como é que fica, gente? Que legal o outro lado, né? Bocantinho, saboroso. Nossa, muito legal. Deixa eu experimentar aqui. Doutora, vai passando suas redes sociais, por favor. Telefone. Suas redes sociais. Se alguém quiser uma consulta com você, você atende onde? Eu atendo aqui em São Paulo, em Mojidas Cruzes. E se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu site, www.carolinaandrade.com.br. O telefone para contato é 11 9 7482 8388. Repete novo. O telefone é 11 9 7482 8388. E aí você pode entrar em contato pelo meu Instagram, carolinaandradecoach. Tá vendo? Chique, né? Procura ela lá, tá? Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Tem muito mais dicas aí para vocês. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho